Sabes bem que o crime não compensa Enches-me de coisas na cabeça Soube que o teu novo domo fez Solti um anel Teu nevado e tamo sei Que não vai ter mais Tu e eu Vai acabar a dose Tu e eu É meu na-no-no Tu e eu É meu na-no-no Tu e eu Deixas a senhora A última vez Em que foi pra me lembrar Antes de nós termos seis Deixa-me despedir do jeito que cheguei Baby, eu sei Que não vai ter mais Tu e eu Vai acabar a dose Tu e eu Vai acabar a menor Tu e eu Vai acabar a liga Esse plano de casar era meu e teu Do lado de Melen, Cabo Verde, venha a crecheu Se botar, pensa, com amor, morreu Sei muito bem que o teu corpo é meu Então, não duvida Amor da minha vida Relação sem chão Não tem despedida E eu vou rezar Pra essa relação ter fim Babies, esse é o hospital Eu é que vou cuidar de ti Haha Midnight Club TRX Com alegria Tchau 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 Tchau